Ah, meus queridinhos do meu coração, vamos para mais uma aula de inglês. E na nossa aulinha de inglês, nós estamos aprendendo o quê? Os números, muito bem, os números em inglês. Vocês lembram que número é esse? Eu não ouvi. Isso, número um. Mas quem não quer em português, quem quer em inglês. Como é o número um em inglês? Isso, um. E esse aqui, que número é esse aqui? Dois. Sim, número dois em inglês, como é? Isso, um. E esse aqui? Muito bem, é o número três, mas eu quero em inglês. Esse aqui é o três. Muito bem, o três. E esse? Eu sei que é o número quatro, galerinha, mas eu quero em inglês. Como é inglês? Fó, muito bem. E esse aqui? E esse aqui, vocês sabem? É o número cinco, sim. E como é o número cinco em inglês? Eu não sei não. E agora? Vocês sabem? Diz aí, bem alto. Isso, me lembrei. Muito obrigada, vou me ajudar. O cinco é five. Isso, o número cinco em inglês é five. Vamos contar em inglês, tá certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, vocês são muito inteligentes, são de parabéns. E agora, lá no nosso grupo, quando vocês assistirem a aula, eu quero ouvir, ó, todos os números até o cinco em inglês. Vocês vão dizer pra mim, ah, eu quero ouvir, tá certo? Beijinho e até a próxima.